E Jaraguá foi contemplado com 3 milhões de reais num convênio onde foi destinado para asfaltamento e para infraestrutura no bairro Santa Fé. Nós apresentamos há mais de 20 dias já todas as documentações necessárias e esse projeto já foi aprovado, todas as documentações. O secretário Tayroni disse ali, o projeto ultrapassa 2 milhões e 700 e alguma coisa e eu acredito que o saldo, eu vou pedir para investir, já até falei com o governador, mas isso precisa ser formalizado. Lá na avenida Tiradentes, aquela avenida que fica ligando o Anedite com outra ali próximo do Arnaldo, do Laticínio Fleury. Além disso, algumas outras ações que foi despachada com o governador, entre elas a liberação da serra para o parapente para o grande evento que vai acontecer que é o X-Cerrado, onde eu já peguei com ele um autorizo de um apoio do governo através do ProSport também para esse evento encerrado que vai acontecer. Eu falei, olha governador, o Nédio tinha pedido juntamente comigo para que o senhor liberasse mais 2 milhões, porque nós temos o compromisso do asfaltamento do Santa Fé e também do Primavera 3. Ele falou comigo ali, falou, olha Zilomar, faz o projeto e leva para mim. Mas foi um compromisso que ele fez comigo ali, colocar mais 2 milhões para o Primavera 3, que isso para mim foi a grande vitória. Eu até comemorei com o Nédio, mas a gente só celebra essa vitória na hora que o convênio está na conta. Vocês podem ter certeza que no mais breve e nesses próximos dias nós vamos mostrar o depósito da primeira parcela desses 2 milhões, 3 milhões para o asfaltamento do Santa Fé. Então, além disso, tem muitas outras conquistas que virão, que nós estamos pedindo. A estadualização do hospital municipal, por exemplo, já foi aprovada, já está feita a publicação do edital de licitação, que será no dia 13 próximo, onde a empresa, a OSC, ganhará isso, vai ter o investimento de 1 milhão 340 mil mensais no hospital, que será atendimento de porta aberta. Isso é uma coisa muito importante também. A escola do século XXI tem o nosso ofício aceitado pelo governador para a gente despachar com a secretária de educação, para que seja transformada em realidade. Ele, depois que for aprovado, se Deus abençoar, e ele quer que seja assim, será no Dema da Mata. Também o restaurante cidadão, já vieram o pessoal da equipe técnica. Só basta eu indicar o local onde será instalado esse restaurante cidadão, ele já virá para ser instalado. Vamos fazer o possível e o impossível para nessa próxima semana a gente já indicar o local, que tem que ser um local centralizado, onde atende as demandas de toda a cidade. E também há um milhão e pouco que será revertido, que estava devolvido para a Caixa Econômica, para Goiás Turismo, para que seja investido ali no Lago da Vilisauro, que é o Lago Seco. Já estamos com o projeto arquitetônico todo pronto, primeira, segunda e terceira etapa, concluído o projeto. Muito obrigado a todos vocês, torcem por nós, façam as suas orações, sempre pedindo a Deus para nos abençoar, nos dar sabedoria, nos dar discernimento, nos dar disposição e saúde, acima de tudo, para enfrentar todas as dificuldades, mas enfrentar com responsabilidade, fazendo tudo em tempo certo, para que a gente devolva essa dignidade para o povo de Jaraguá.